Chonsky está no Brasil, o linguista americano, ativista político de esquerda, veio visitar o Lula lá na cadeia. O Chonsky disse que o PT tem que fazer uma comissão da verdade para analisar os seus erros. O Chonsky é uma figura, a meu ver, um pouco de comédia, porque a esquerda americana tem uma parte muito forte, que é a parte da esquerda liberal americana com o Obama, e tem a parte do Sanders, que é uma esquerda marxista. Essa parte do Sanders é honesta, só que é poeril. A ideia de que só eles sabem o que está acontecendo, há um complô capitalista no mundo, é mais ou menos equivalente ao que fala a extrema direita, um complô comunista no mundo, eles pensam em um complô capitalista no mundo, e só eles sabem o que está acontecendo. O povo americano é todo tonto e não sabe o que está acontecendo. E agora ele vem com essa teoria aqui para o Brasil. Nós somos os alienados. É lógico que essa teoria é uma bobagem muito grande, mas pertence a uma certa tradição da esquerda e da extrema direita. O que ele parece não entender é o seguinte, o PT não é um partido, mas foi um grande partido, foi um partido de esquerda muito importante. Mas o Lula, o José Dirceu, esse povo, tinha uma corrente dentro do PT. E essa corrente foi expulsando todos os militantes que realmente podiam fazer alguma coisa. Empurrou para fora a Luiz Helena, empurrou para fora a Erundina, empurrou para fora o Plínio Sampaio, empurrou para fora o Hélio Bicudo e tantos outros. Fora os quadros que faleceram que hoje, com o PT desse jeito, não estariam no PT. O Paulo Freire certamente não estaria. Então vejam, a grande questão é a seguinte, o que sobrou no PT? O que sobrou no PT são os postes. O poste Dilma, o poste Haddad e o Lula na cadeia tenta controlar esses postes para que o partido, que na verdade é um grupo de gangster, continue sendo dele. Em determinado momento, ele descuidou e foi para a cadeia. Ele acreditou tanto nas mentiras dele, que ele descuidou e foi para a cadeia. E de lá ele tenta impor um segundo poste. Então não há mais nenhum quadro no PT que possa dizer assim, olha, vamos fazer uma análise do PT. Não tem mais isso. O PT não tem mais teoria, não tem mais discussão teórica nenhuma. É um grupo de fanáticos associado a um grupo de bandidos. Você veja aquele caso do episódio do livro do Renato Janine Ribeiro. O cara escreve um livro inteirinho sobre a passagem dele no MEC sem citar a corrupção. A política para ele do PT está toda certa. Errou na hora de dar combate ao PSDB. É esse tipo de mentalidade. Então é um capacismo total. Fora o suplicita, todo mundo envolvido ou em corrupção ou em Caixa 2, ou em financiamento de... sempre aí com dinheiro. E o objetivo do Lula hoje nada mais é do que ir para o segundo turno para empurrar o Ciro para fora. Ele quer empurrar uma liderança de esquerda que pode fazer sombra para ele. É só isso. Porque ele usa dessa ideia de esquerda para fazer o gangsterismo dele, que é o que sobrou. Então ele vai jogar todas as fichas no Haddad para empurrar o Ciro para fora. Ele não está interessado em projeto de Brasil nenhum. Ele só quer ir para o segundo turno porque ele indo para o segundo turno, mesmo que ele perder, ele ganha. Por quê? Porque aí ele fica como sendo a oposição ao Bolsonaro. Ele mantém a... E aí, sendo oposição ao Bolsonaro e o Bolsonaro vai fazer um monte de bobagem se for presidente, vai ser fácil ou criar um impeachment ou criar uma oposição muito forte que vai fazer com que todo mundo esqueça aí os erros do PT do passado, ou seja, a ladroeira. É isso que vai ocorrer e o Lula está jogando para isso. A eleição não foi ainda. Portanto, você tem a chance aí de empurrar o Alckmin empurrar a Marina ou empurrar o Ciro. Ou então empurrar o Ciro, que está aí mais na chance, para ver se a gente evita essa manipulação terrível que o PT está aí jogando no segundo turno. Está jogando pesado exatamente para manter o grupo de gangster. Então, todo mundo que sabe que o Bolsonaro é um estrambelhado, não tem nenhuma plataforma política nenhuma, muito menos plataforma econômica. O economista dele fugiu do debate com os outros economistas. Então, na verdade, vai ter que empurrar o Ciro aí. O Lula é realmente, talvez, o elemento mais nocivo que a nação tem hoje no Brasil. E o coitado do Chomsky está aí. Completamente enganado. Aliás, uma boa parte da esquerda internacional se mantém ainda enganada com o Lula. É isso.